Pronto, meninas, terminamos toda a volta do nosso trabalho, já arrematamos o fio, olha que lindo que está ficando. Agora, eu venho aqui, ó, bem no meio dessa primeira argola de 12 pontos, porque eu tenho uma aqui, outra aqui, isso nos quatro cantos. Venho aqui no meio dela, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sexto ponto. Insiro o barbante crow. E dou um nó. Aqui a gente vai começar a trabalhar agora. Faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, no mesmo intervalinho, faço mais um ponto alto. Fiz um leque de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. O que nós vamos fazer deste lado, nós vamos fazer nos quatro cantos, igual estou fazendo agora. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, próximo ponto faço um ponto alto. Vamos fazendo essa repetição, ó, pulando um ponto alto e fazendo uma correntinha até chegar ali na outra curvinha. As nossas próximas carreiras vão ser isso agora, tá? Uma correntinha, um ponto alto. E nas curvinhas, a gente faz esse lequezinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó. Quando ficar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui no sexto ponto, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, aqui no sexto ponto, eu faço aqui, ó. Um ponto alto, aliás, eu tinha que pular aqui um ponto, deixa eu ver, uma, duas, três. Ah, eu esqueci de pular um ponto aqui, gente, por isso que deu caca aqui, peraí. É um ponto, pulo um ponto de base. Agora, aqui no sexto ponto, eu faço o leque de novo, ó. Aí, ficou, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Aí, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. Então, a gente vai ter dois leques em cada ponta, tá? E o restante, isso nos quatro cantos. O restante, a gente sempre vai fazer agora, ó, na lateral inteira, uma correntinha, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, próximo ponto, um ponto alto. Esses dois leques que nós fizemos, nós vamos fazer nas quatro pontas, e o restante é tudo um ponto alto por um ponto de base, uma correntinha. Só isso. Então, nós vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho, e já voltamos com a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei minha carreira. Agora, todas as carreiras vão ser a mesma repetição. Vem aqui dentro do leque, ó, faço um ponto baixo no meio dele, aí, subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e mais um ponto alto. Aí, faço uma correntinha, venho pro próximo espacinho de uma corrente, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho de uma corrente, um ponto alto. A gente vai trabalhar leque sobre leque, aqui nas laterais, tá? Todas as carreiras, e sempre fazendo uma correntinha, um ponto alto dentro de cada espacinho. Nós vamos fazer essa repetição até completarmos oito carreiras. Aqui, nós estamos na segunda carreira, então, faltam mais seis carreiras, tá? Fora essas aqui. Porque, ao todo, vão ser oito, fazendo sempre essa mesma repetição, tá? Muito fácil, ó. Trabalho um ponto alto sobre cada intervalinho de uma correntinha, e sempre fazendo uma correntinha de separação entre um ponto e outro. E dentro aqui do meu leque de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, ó. Aqui, fiz um ponto alto, aí faço agora uma correntinha, venho aqui no próximo leque, ó. Trabalho um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto dentro dele. E aí, a gente segue, então, fazendo uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo espacinho. Tá? Sempre assim. A gente vai seguir essa mesma repetição até completar oito voltas ao todo, contando aqui da primeira carreira. E aí, nós já voltamos. Pronto, meninas. Terminei as oito carreiras aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Eu arrematei o fio, coloquei o fio laranja em qualquer um dos pontos. E aí, a gente vai trabalhar um ponto baixo sobre cada um dos pontos. Onde eu fiz aqui uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Onde eu fiz o ponto alto, faço um ponto baixo, ó. Aí, a gente vai trabalhar, ó. Agora, aqui no meio de cada lequezinho dos cantos, ó. Aí, no meio do leque, eu faço dois pontos baixos aqui onde eu fiz uma correntinha. Só aqui, tá? O restante é só você fazer um ponto baixo em cada um dos pontos, tá? Por toda a volta do trabalho, já arrematamos o fio, porque aí a gente já vai fazer os cantos com o fio cru. Então, vamos trabalhar toda a volta do trabalho e voltamos. Pronto, meninas. Terminei toda a volta fazendo aqui em pontos baixos com o fio laranja. Arrematei o fio. E agora, a gente vai trabalhar quatro cantos, que é esses cantos aqui, ó. Vai ficar todos assim. Eu já adiantei os outros, mas eu vou ensinar a vocês, porque todos os cantos do trabalho vão ficar desta forma, ó. Aqui é outro canto que eu vou ensinar pra vocês. E os demais, vocês vão fazer iguais, tá? Eu vou pegar o fio... É... Cru. Aqui, eu vou contar de ponta a ponta. Aqui, em cada ponta, eu tenho dois leques, tá? Então, eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou contar no nono ponto. Vem aqui, ó, logo em cima dele, tem esse ponto que eu fiz baixo com o fio laranja. Bem aqui, eu vou colocar o meu fio cru. A gente vai dividir os pontos certinho. Se o seu deu mais, você vai ter que centralizar esses pontos, ó. O meu deu nove de um lado. E aí, tem que sobrar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui do outro. Aí, sobrou um no meio. Então, eu deixei esse pro meio, pego o nono desse lado e o nono desse outro lado. Então, vamos lá. Vou subir sete correntes, ó. Deixa eu... Ó. Aqui, eu vou dar bastante atenção, porque a gente vai trabalhar indo e voltando. Então, aqui, no nono ponto do canto, nove pra esse lado, nove pra esse lado e sobrou um no meio, tá? Então, vou fazer sete correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se o seu deu mais pontos, você centraliza, porque vai que você quer fazer mais carreiras, maior que esse, também pode. Então, você vai centralizar os pontos certinho, tá? Aí, pula aqui um ponto, ó, do meio, que é o décimo, vou pro do outro lado, ó. Faço um ponto baixo, ó. Tá? E eu peguei um ponto deste lado, o nono ponto deste lado, o nono do outro. E ficou um no meio pra ficar certinho, nove de um lado e nove do outro. Agora, o que que eu vou fazer? Três correntinhas. Vou pular aqui, ó, do mesmo lado, ó. Um, dois, três. Três pontos baixos, logo após que eu coloquei o ponto baixo. Aí, eu venho no primeiro, segundo, terceiro, ó. Venho no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai virar o trabalho. E aí, eu vou fazer, ó, três correntinhas dentro da minha argolinha. Um ponto baixo. Três correntinhas dentro da minha argolinha. Um ponto baixo. Três correntinhas dentro da minha argolinha. Um ponto baixo. Três correntinhas dentro da minha argolinha. Um ponto baixo. Já ficamos, ó. Eu conto com esse aqui do início, ó. As três correntinhas que subimos, eu vou contar com um ponto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, três correntinhas. Aí, eu venho bem aqui no cantinho, onde eu inseri o fio, ó. E vou fazer um ponto alto aqui em cima, ó. Que vai significar um ponto pra mim também. É como se fosse essas três correntinhas que eu fiz bem no cantinho aqui, eu vou fazer esse ponto alto aqui também, ó. Aí, eu conto, ó. Uma, duas, três pontos baixos. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço. Depois que eu fiz o ponto baixo aqui, ó. No terceiro ponto baixo. Eu subo três correntinhas novamente. Aí, conto aqui, ó. Depois do ponto baixo que eu fiz, eu conto mais um, dois, três. No terceiro ponto baixo, laranja aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, ó. Aí, a gente vai virar o trabalho. Vem aqui nessas três correntinhas a seguir, trabalho dentro dela três pontos altos. Porque essas três correntinhas que eu fiz aqui, ó, no início, pra virar o trabalho, significa um ponto alto pra mim, tá? Então, aqui dentro eu vou fazer, ó, três pontos altos. Em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Nas próximas três correntinhas, trabalho três pontos altos. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximas três correntinhas, três pontos altos sobre cada uma delas. Vou acelerar um pouquinho aqui, porque já deu pra entender. Porque aqui no final, quero explicar como que eu vou fazer, tá? Pra não ter nenhuma dúvida. Em cada espacinho de três correntes, você faz três pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto, ó. Aí, aqui no final, ó, faço os três pontos altos, normalmente. Como lá no início eu fiz as três correntinhas pra dar a altura aqui, aqui, ó, no cantinho, em cima das três correntinhas da carreira anterior, eu faço um ponto alto também, ó. Ó. E aí, eu conto, ó. Aqui foi o último ponto que eu fiz o ponto baixo. Em cima dele eu conto um, dois, três, faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Vai ficando certinho, tá, ó. Aí, subo três correntinhas novamente. Conto, depois que eu fiz o ponto baixo, eu conto mais uma, duas, três pontos baixos. No terceiro, faço um ponto baixíssimo, ó. Viro o trabalho. Aqui, ó. No próximo ponto alto da carreira, faço um ponto alto. Aí, aqui, agora, eu vou fazer, ó. Uma correntinha. Tenho o próximo ponto alto, no meio dele, ó. Entre o próximo, ó. Eu fiz o ponto alto aqui, né? Aí, eu tenho esse próximo ponto alto. Bem no meio dele, ó, indo pra frente, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto alto, no meio dele, ó. Faço outro ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo um ponto alto no próximo. Agora, em cima dele, pegando a argolinha, faço um ponto alto. Tá? Agora, faço uma correntinha, tenho esse ponto alto a seguir, no meio dele, faço um ponto alto. Uma correntinha, aqui eu tenho um ponto alto. No meio dele, ó, indo pra frente, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto no próximo, pegando na argolinha em cima dele, ó. Não no meio, como eu fiz. Em cima dele, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto a seguir, no meio dele, ó. Entre ele e o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, novamente. Próximo ponto alto, ó, na frente dele, no meio, entre ele e o próximo da frente, eu faço um ponto alto. Agora, duas correntinhas, pulo um ponto no próximo, em cima dele, ó. Normalmente, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, no meio dele, ó. Entre ele e o próximo da frente, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, mesma coisa. Próximo ponto alto, ó, no meio dele, um ponto alto. Agora, duas correntinhas, pulo o próximo ponto alto, no próximo, em cima dele, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, no meio dele, ó. Entre ele e o da frente, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ó. Entre ele e o da frente, faço um ponto alto. Agora, chegamos no final, fiquei... Eu fiquei aqui, ó, vocês podem notar que a gente ficou com conjuntinhos, ó, tá? De três em três, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco conjuntinhos aqui, ó, de três pontos altos cada um. Aí, eu faço aqui no final duas correntinhas, eu venho aqui em cima das três correntinhas da carreira anterior, bem no canto, ó. Em cima dela, eu faço um ponto alto. Aí, ó, a contar do último que fiz aqui, ó, onde fiz o ponto baixo, acima dele, eu começo a contar um, dois, três pontos baixos, e faço um ponto baixo finalizando essa carreira. Aí, a gente vai subir as três correntinhas novamente, ó. Aí, conto um, dois, três pontos baixos, e faço um ponto baixíssimo. Aí, agora, a gente vai virar o nosso trabalho. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, pulo essas duas correntinhas da carreira de base, venho aqui pro próximo ponto alto, ó, e faço um ponto alto sobre ele, ó. Deixa eu afastar um pouquinho, talvez tá muito em cima. Aí, eu tenho aquela uma correntinha, faço um ponto alto, logo a seguir, ó. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próxima correntinha, faço um ponto alto. E próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, os três pontos altos, praticamente juntos, intercalados com uma correntinha, né, ó. Aí, a gente trabalha um ponto alto sobre cada um deles. Vamos ficar aqui com cinco pontos altos, ó, em cada conjuntinho desse, tá? Aí, eu faço duas correntinhas de separação, vou pro próximo ponto alto, pulando as duas correntinhas da carreira anterior, faço um ponto alto sobre ele. Logo após, eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto sobre essa correntinha, tá? Logo após a correntinha, eu tenho um ponto alto, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto. Uma correntinha, eu tenho aqui logo após, trabalho um ponto alto. E logo após, eu tenho um ponto alto. Trabalho um ponto alto sobre ele, ficamos com cinco pontos altos novamente. Aí, eu faço duas correntinhas de separação, e já vou aqui pro próximo grupinho, tá? Vamos fazendo essa repetição até chegar aqui no finalzinho da carreira, e volto com vocês ainda no final dessa carreira. Pronto, meninas, estou aqui, ó, no final da carreira. Eu fiz os últimos conjuntinhos de cinco pontos altos. Vamos terminar a carreira fazendo duas correntinhas. E aqui no canto, em cima das três correntinhas da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Aí, eu vou pular aqui, ó, um, dois, três. Três pontos livres, tá? Porque no quarto, eu terminei com um ponto baixo. Então, eu esqueço esse aqui que eu terminei com um ponto baixo, eu vou pro primeiro, segundo, terceiro de cima, ó. E faço um ponto baixíssimo, ó, terminando, então, a nossa carreira. Aí, eu faço agora três correntinhas novamente. Aí, eu conto, ó, esqueço essa que eu fiz o ponto baixíssimo, vou pra próxima, ó. Uma, duas, três. Na terceira, faço um ponto baixíssimo novamente. Voltamos, viramos o trabalho, ó. Viro pro lado avesso, porque eu tô aqui do lado direito. Sempre virando, indo e voltando, tá? Não tem erro. Aí, vamos trabalhar agora. Fiz as três correntinhas, aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, ó, pro primeiro ponto alto dos cinco pontos altos. E vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um deles, normalmente, tá? Agora, ao invés de duas correntinhas entre eles, nós vamos colocar quatro correntinhas. Vamos fazer dessa forma por toda a volta, até chegar aqui do outro lado, e já volto no finalzinho desta mesma carreira com vocês. Pronto, menina, cheguei aqui no final, tá? Fiz aqui os conjuntinhos de cinco pontos altos, trabalhados ponto alto sobre cada ponto alto. Só que, dessa vez, intercalados por quatro correntinhas entre eles. Aqui no final, terminei os cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer as cinco, as quatro correntinhas, perdão. Aí, eu venho aqui, ó, bem em cima das três correntinhas da carreira anterior, ó, e faço um ponto alto. Conto aqui, ó, um, dois, três pontos baixos. Aí, eu venho no terceiro, ó, faço um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai pra última carreira, ó. Subo três correntinhas. Aí, pulo um, dois, três, ó, no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E deu certinho aqui, ó, em cima desse leque, ó. Porque tem que dar esse leque, esse outro leque aqui do canto, é a limitação do que tem que fazer a última carreira. Então, contando de três em três pontos, deu certinho aqui o que eu quero alcançar, tá bom? Então, geralmente, você vai ter que ter esses nove pontos mesmo pra dar certo, tá? Ou se não, se você fizer essa parte aqui maior, você vai ter que fazer mais carreiras repetindo essa última carreira aqui. Só que colocando mais correntinhas entre eles, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou virar o trabalho. Aí, aqui, agora, eu vou fazer, ó, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó, nas próximas quatro correntinhas, no meio delas, faça um ponto baixo. Cinco correntinhas, novamente. Agora, aqui, ó, eu vou fazer cinco pontos altos trabalhados juntos. Como que é? Arrematado junto. Vem no primeiro ponto, eu dou uma laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto. Aí, vem no primeiro ponto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada na agulha, venho pro próximo ponto, tiro duas laçadas, ficam três na agulha. Laçada na agulha, venho pro terceiro ponto, puxo a laçada, tiro duas laçadas apenas, ficam quatro na agulha. Laçada na agulha, venho pro quarto ponto, puxo a laçada, tiro apenas duas laçadas da agulha. Agora, ficaram com cinco na minha agulha. Laçada na agulha, venho pro próximo e último ponto, puxo a laçada, tiro apenas duas, ficamos com seis laçadas na nossa agulha. Agora, a gente vem com uma laçada apenas e tiramos todas de uma só vez. Agora, eu faço cinco correntinhas novamente, três, quatro, cinco, passo pro próximo aqui, ó, espacinho de quatro correntes, no meio dela faço um ponto baixo. Cinco correntinhas novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente, a gente vai fazer esses cinco pontos altos juntos, ó, o primeiro, tiro duas laçadas, deixo duas. Vou pro segundo, tiro duas laçadas, ficam três. Vou pro terceiro, tiro duas laçadas, ficam quatro. Vou pro quarto, tiro duas laçadas, ficam cinco. E vou pro quinto, tiro duas laçadas, ficam seis laçadas na minha agulha, agora tiro todas de uma só vez. Vamos fazer essa repetição até chegar no final e eu volto no finalzinho com vocês. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz as cinco correntinhas, aí, venho aqui nas quatro correntinhas finais, faço um ponto baixo, cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu venho aqui, ó, em cima das três correntinhas do canto da carreira anterior, faço um ponto alto. Aí, eu conto uma, duas, três, na terceira, ó, que dá bem no meio do leque, ó, bem certinho, ó. Faço um ponto baixíssimo e vou arrematar o fio. Acabamos aqui o nosso motivo. Você vai repetir isso nas três demais pontas do tapete, tá? E aí, agora, depois eu escondo aqui essa ponta por entre os pontos. Agora, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Vocês percebem que são as cinco pétalas, como se fossem cinco pétalas que nós fizemos de cinco motivos aqui, né, no início. Então, a gente vai fazer pontos baixos por toda a volta, fazendo um desenho como se fosse uma pétala aqui, ó, nos cantos, tá? Então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer agora essa etapa. Bom, vamos lá. Vou pegar o fio laranja. Aí, eu venho contando aqui, ó. Venho na primeira, segunda, terceira carreira, entre a segunda e a terceira carreira, onde eu fiz aqueles três pontos aqui, ó, de cada desenho, ó. Eu venho aqui, ó, bem no pezinho deste ponto, aqui nos três pontos iniciais, ó. Na primeira, segunda, entre a segunda e a terceira. Aí, a gente vai colocar o fio aqui, ó. Aí, vamos dar uma viradinha pra ficar melhor. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto alto, a gente vai trabalhar ele de lado assim, tá, ó? Eu vou trabalhar aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer um, puxar uma laçada no mesmo buraquinho que eu enfio o fio. Vem aqui pro primeiro ponto alto, ó, e vamos trabalhar três pontos baixos sobre ele, ó. Pegando de lado mesmo, tá? Fiz neste primeiro ponto, ó. Vou pro próximo da carreira seguinte, da mesma direção dele, ó, que foi trabalhado em cima dele. Viro de ladinho aqui, ó, e também trabalho três pontos baixos sobre ele, ó. Todos nós vamos trabalhar três pontos baixos. Trabalhei os três pontos baixos, ó. Vou pro de cima, que foi trabalhado em cima dele também, e trabalho sobre ele três pontos baixos, de lado assim, ó. Aí, vou pra última carreira, que foi aquele que trabalhamos cinco pontos altos fechados juntos, ó. Vou aqui no primeiro deles, ó, que fica em cima do que acabamos de fazer os pontos baixos, e trabalho também três pontos baixos sobre ele, ó. Aí, vai ficando aqui os pontos em relevos, ó. Ó como que vai ficando. Aí, a gente vai virar, porque a gente vai descer agora. Tudo que nós fizemos subindo, a gente vai descer. Pego aqui o último ponto desses cinco pontos altos trabalhados juntos, e também trabalho três pontos baixos. Já pulo pra lá, ó, pro outro lado. Trabalho os três pontos baixos. Aí, vou no ponto baixo, ó, no ponto abaixo desse que acabamos de trabalhar. E também faço três pontos baixos sobre ele. Você percebe-se que aqui no meio vai ficando aquelas correntinhas. Então, é bem separadinho, não tem como você errar, ó. Aí, vou no ponto abaixo, no ponto alto que fiz abaixo, ó, faço os três pontos baixos sobre ele também, ó. Aí, aqui, eu tenho o último ponto, porque vai igualar com esse que nós começamos, ó. Só vai ficar um ponto aqui no meio dele. Aí, eu faço os três pontos baixos sobre ele. E aí, a gente já vai ter que passar pra próxima pétala, ó. Ficou assim, ó. Olha só. Aí, aqui no meio, pra ir pra outra pétala, tem um ponto alto sozinho. Eu faço um ponto baixo sobre ele, e já pego a próxima pétala. Tudo de novo, ó. Vem pro primeiro ponto aqui do lado, e já começo, ó. Faço três pontos baixos, seguindo a mesma repetição. Tudo que a gente fez aqui nessa pétala, a gente vai fazer nas outras, ficando com cinco pétalas, tá? A gente sobe fazendo os três pontos baixos sobre cada ponto, ó. Até chegar lá em cima, na última carreira. Depois, descemos, trabalhando pontos baixos também. Então, a gente vai fazer isso por cinco pétalas. A gente vai arrematar o fio, porque aí a gente só vem com o acabamento do tapete. Você vai fazer isso nas cinco pétalas, aliás, nos quatro cantos do tapete, com as cinco pétalas. E aí, a gente já volta pra gente fazer o acabamento final do nosso tapete. Pronto, meninas. Terminei todas as quatro partes dos cantos do tapete. Arrematei o fio. Agora, eu venho aqui, ó. Bem no início deste módulo aqui do canto. Coloquei aqui, ó, entre o fio laranja e o fio cru, e dei um nó. Aqui, eu vou começar a fazer o acabamento. Aqui, eu faço duas correntinhas pra dar altura. Aí, eu venho pra essa primeira argolinha aqui do canto, ó, que é de cinco correntinhas. E vamos trabalhar cinco pontos baixos sobre ela, ó. Passo pra próxima argolinha. Cinco pontos baixos. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui em cima da pétala, faço um ponto baixo, faço um picô. De três correntinhas, vem aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo, insiro a agulha, faço um picô. Passo pras próximas cinco correntinhas ao lado, faço cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Passo pra próxima argolinha de cinco correntinhas, faço cinco pontos baixos. Sempre a mesma repetição, ó, não tem segredo nenhum. Só nas laterais em cima que a gente vai fazer diferente. Em cima da minha pétala, faço um ponto baixo. Três correntinhas, vem aqui no ponto baixo, ó, insiro a agulha, faço outro ponto baixo, formando um picô. Passo pras cinco argolinhas a seguir, trabalho cinco pontos baixos. Vamos fazer assim até terminar aqui no final, ó, que é sempre cinco pontos baixos e um picô em cima de cada uma dessas pétalas. Aí, eu volto pra gente fazer o ponto que vai ser trabalhado aqui nas laterais. E aqui também, entre um módulo e outro de canto, também vai ser o mesmo ponto que vamos trabalhar nas laterais. E só aqui que eu faço pontos baixos e picô, que são os quatro cantos do tapete. Pronto, meninas. Fiz os pontos baixos aqui por toda a volta, olha só que lindo que ficou. Agora, a gente vai pegar a lateral. Até esses fios que ficaram aqui pra arremate, eu vou aproveitar e escondê-lo agora, agora por entre os pontos, ó. Faço um ponto baixo. E aqui na lateral, a gente vai trabalhar um ponto diferente em todas as laterais, tá? No restante, que é os cantos, nós vamos trabalhar dessa mesma forma. Mas aqui, a gente vai fazer, ó, um ponto baixo, três correntinhas, e dentro do mesmo intervalinho, faço mais dois pontos altos. Bem simples, ó. Pulo aqui, ó, um, dois, três, no quarto ponto, faço um ponto baixo. Aí, novamente. Ah, esse aqui não ficou bem escondido, eu vou esconder atrás mesmo com a agulha. Fiz um ponto baixo, aí, subo três correntinhas, no mesmo intervalinho, faço mais dois pontos altos, ó. É bem simplesinho mesmo. Pulo um, dois, três, no quarto ponto baixo, faço um ponto baixo. Novamente, já subo três correntinhas, no mesmo intervalinho, faço mais dois pontos altos. Pulo um, dois, três, no quarto ponto baixo, faço um ponto baixo. A gente vai fazer em toda a lateral do trabalho, e quando chegar aqui, novamente, na outra ponta, a gente faz a mesma repetição que fizemos na ponta. E aqui nessa lateral, até chegar na outra ponta, a gente também faz esse ponto aqui de leque deitado, tá bom? Então, vou terminar aqui todo o meu trabalho, tá? E aí, eu volto com a peça finalizada pra vocês, tá bom? Bom, meninas, e ficou, então, assim a nossa peça. Ficou muito linda, toda acabada. Esse tapete é bem bacana pra você tá fazendo aí, ganhando dinheiro. Ele ficou com um metro de comprimento por 65 centímetros de largura. Então, ele ficou bem grande. Eu gastei, em média, 800 gramas de barbante cru e mais ou menos 300 gramas de barbante cor de laranja. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Não deixe de deixar seu like, se você gostou dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal, porque tem muita coisa bacana por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!